Limitando qual novo colôsso Ocidente do imenso Brasil Eis aqui sempre em flor, mato grosso Nosso berço glorioso e gentil Eis a terra das minas faz canques Eu dourado com outro não há E o valor de mortais bandeirantes Conquistou ao feroz Paiaguá Salve terra de amor, terra de ouro E sonhar a moreira cabral Chová o céu dos seus dons o tesouro Sobre ti, bela terra natal Chová o céu dos seus dons o tesouro Sobre ti, bela terra natal Terra noiva do sol, linda terra A quem lá do teu céu todo azul Eis jardim que o astro louro da serra E abençoa o cruzeiro do sul No teu verde planal descampado E dos teus pantanais como o mar Vive solto aos milhões o teu gado Em mimosas pastagens sem par Salve terra de amor, terra de ouro E sonhar a moreira cabral Chová o céu dos seus dons o tesouro Sobre ti, bela terra natal Chová o céu dos seus dons o tesouro Sobre ti, bela terra natal Sobre ti, bela terra natal